E aí manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o DNI e mano, estou trazendo mais um vídeo pro canal Cê é o bichão mesmo, hein doido De quê? De giga, né véi? Tô aqui no T-Croset de giga Eu já sabia É, vamos tentar chegar ao 100% não, não precisa porque a gente já tamo Mas vamos ver se a gente consegue achar um outro giga pelo menos, né? Ou fazer uma... Como é que fala, véi? Um grupinho de... Não sei, uma família, né? Vamos dizer assim De giganotossauro, véi E é isso, rapaziada, não se esquece Tô gostando dos vídeos? Likezão, se inscreve no canal se não for inscrito, vamos lá De gameplay Uhul! Logo ali na frente temos um carnotauro, véi Enrabando algum bicho na água, né véi? Pelo que tô vendo ali E é o seguinte, eu vou tentar não morrer É mesmo, véi? É, então, eu vou tentar não morrer, né véi? Vamos ver o que vai acontecer aqui Se eu vou encontrar alguém de giga Se eu vou fazer um RP, se eu não vou fazer Se eu vou falecer, com certeza eu acho que eu vou falecer, véi É, mas tudo bem, a gente vai ver o que vai acontecer aqui, né véi? Tá de noite ainda, né véi? Já apareceu no servidor de noite Eu posso montar um ninho, véi E talvez adicionar alguém, mas eu não gosto de convidar aleatório pro ninho, véi Eu gosto de ser o convidado, né véi? É, tá bom É interessante, porque convidar é muito chato, véi Tem que tomar cuidado porque os espinos agora estão dentro da água, véi Você pode ser surpreendido por um espino, véi Ou até mesmo também um jacaré, né véi? Porque os jacarés também são fortes pra caramba, véi Na humildade, o jacaré é muito apelão, véi Dentro da água e fora da água também Assim, entre ninho e força, né? Tô falando ninho e força, né? Mas obviamente que fora da água eles não são tão bons E é pra ser assim, né? Obviamente Então, eles estão certos Eu não tô reclamando não, tá? Isso aí é certo mesmo Jacaré dentro da água, véi É gameplay, véi Tem que ser perigoso mesmo Fora da água que eles tem que ser bem ruinsinhos Porque elas ficarem lentidão, né? Se mover assim é meio complicado Mas o que eu acho, na minha opinião Na minha opinião O que é que tá faltando no Tegrosa? Eu acho que tá faltando sistemas de ataque, véi Como assim sistemas de ataque? Botões que façam o bicho dar algum especial, véi Tá ligado? Que obviamente tem que gastar estamina Tipo uns botões que se você tiver com bastante estamina Você pode usar e dar um golpe especial com mais dano, tá ligado? Será? Mas, em compensação, você perde estamina pra caramba, né? Ninguém quer perder estamina na gameplay Às vezes você tá tretando, meio que correndo Num cara, você consegue tretar Mas se você perder estamina, já era, véi Você vai andar devagar Ele vai ficar um monte atrás de você colado Você morre Eu acho que seria interessante, véi Ter um botão de ataque diferente, véi Pra ele dar algum especial Alguma mordida Alguma tipo uma super mordida de sangramento Uma super mordida de quebrar osso, tá ligado? Tipo, por exemplo O Rex tivesse o botão de Assim, quebrasse muito osso de dinossauro, tá ligado? Tipo assim Eu vou dar um bote E quebro bastante osso dele, tá ligado? Bastante menos Tipo, bastante É uma mordida Mas também tem que ir a mais da metade de estamina Tem que ser um golpe mesmo que fazer assim Vou usar Pra meio que Fazer com que ele não corra, tá ligado? E não pode dar muito dano, tá ligado? Porque, tipo, tem que ser um especial Que é É como se fosse aquele ataque Que é Pra causar algo específico, entendeu? Tipo, o Giga O Giga não pode quebrar osso, né? No caso Mas Ele dá sangramento Então poderia ter um botão De dar mais sangramento, tá ligado? Seria interessante, velho Porque Você teria Alguns tipos de ataques diferentes E aí seria massa, tá ligado? Você dar uso especial Cara, tem um Ele nem me viu, velho Ou ele me viu, né? Eu tô aqui conversando com vocês, velho Mas Dá ruim É o nome do cara, velho? Dá ruim Que isso Vamos ver se a gente fareja alguma coisa, velho Até agora eu não vi nada Vamos descansar aqui um pouco Aproveitar Não tô com fome ainda Ele demora um pouco a ficar com fome Ainda bem Vou ficar andando pelo mapa Ver se eu acho alguma coisa, tá ligado? Não vou tretar até o momento Mas, cara Na moral Esses sistemas de segundo ataque Seria muito bom, velho Seria muito bom Porque, tipo Ia mudar a gameplay, tá ligado? Ia ser muito top Tipo O Kelesku O Kelesku já tem esse segundo ataque Que é o de agarrar, né, velho? E aí seria massa, velho Quer dizer Os dinossauros pequenos em geral, né, velho Que tem os carnívoros Então eu acho que seria interessante Colocar isso pra todos Tipo Ah, ele pode agarrar Então O Rex e o Giga Pode fazer essas paradas, tá ligado? Seria muito top A pessoa do nada Você ia armar um ataque com Giga E ele dá um sangramento bem forte no maluco E aí Ele ser obrigado a deitar imediatamente Imediatamente Ou então ele não tem Não tem muitos minutos de vida Se ele não deitar, tá ligado? Ia ser muito top, velho É, já observamos vários tipos de carne pelo mapa Um lá tá caminhando, velho Outra tá lá em cima da parada Não sei o que que é, mas Mano, eu vou passar pelo outro lado Estratégicamente, velho Porque aquele lado ali É o melhor que tem Pra você passar pro outro lado Porque ele é mais curto Certos locais aqui Não é legal você atravessar Porque é muito longe de água E você pode morrer Obviamente, rapaz Eu gosto de atravessar Eu gosto de atravessar aqui Porque ele é bem mais curto Já atravessei, tá vendo? É bem menos perigoso Olha aí, ó Tem água lá em cima ainda Eu vou lá Pra quem não tá ligado, rapaz Eu gosto de aproveitar a carcaça Sobrando no meio do mapa, velho Não curto caçar Se você tem comida logo ali, tá ligado? Mas essa aparentemente Tá bugada, né, velho Não vou conseguir pegar, não Infelizmente Nossa, velho Olha aquilo ali, velho Eu vou lá, obviamente, né Vamos ver o que é daquilo ali Já amanheceu Já é bem mais interessante agora Que eu não vou ser surpreendido Mas vamos lá Virugar, velho Porque olha o tanto de carne Que tem ali, velho Tem que tá alguma coisa ali, né, velho Tem um requezinho ali, ó Vou lá Não vou me meter Só quero a carcaça Não quero nem saber Vamos aproveitar Não vamos espetizar a comida, né Passou um quilo escuro ali Não mexi com ninguém Olha, olha Até mufu já, velho Tem um requezinho ali Não vou atacar ninguém Porque eu não tô precisando, né, velho Ele tá ali com a carcaça dele também Não vou atacar Porque eu já peguei a minha Já tô full comida, né Deixa eu até olhar aqui na patinha Pra ver com certeza É Tô quase full, velho Eu seria interessante Eu achar alguma coisa Ó Tem que ficar ligado aqui Com esse Com esse bicho, velho Que eu não tô afim De brigar com ele Tem mais uma carcaça aqui, velho Vou pegar Beleza Peguei minha carcaça aqui Agora eu vou migrar lá pro pântano, velho Que é um lugar muito bonito, velho E, mano A questão da sombra nesse jogo Ainda tá bugada até hoje, né, velho Parece que eu tô andando na parede, velho Que loucura, hein E não encontrei ninguém, né Nada Nem ninguém Tô no servidor 2, velho O Compete Rex Tá de giga Que ironia, né, velho Até aceitei ele aqui agora Não sei onde é que ele tá, né Nem vou ligar o chat Mas eu acho que Acredito que ele possa me encontrar Eu tô sempre por a área principal do jogo, velho E, rapaziada O jogo já se passou muito tempo, velho E até hoje O melhor faro que teve nesse jogo O sistema de faro Foi o primeiro, velho Que eu até zoei E me arrependo muito ter zoado Porque eu não acredito Que aquele Que eu zoei É o melhor faro do jogo, velho Ah, Danny Mas por quê? Porque tinha como rastrear, velho Pra onde os dinossauros passavam, tá ligado Isso era foda pra caramba Se tivesse passado um Rex Você ia ver lá o holograma dele no mapa Era porque ficava tipo um holograma No meio do mapa, tá ligado Ficava um grande holograma no meio do mapa E aí eu achava engraçado Porque do nada ficava um dinossauro holográfico Parado, né, velho E aí eu achei Não, ele não deveria trocar o holograma do dinossauro Por uma pegada, velho Que ficava mais sutil Ficava uma parada mais natural Aí os caras foram lá Vamos mudar o sistema de faro do jogo E o caralho Os caras vão fazer isso, velho Mano, os caras meteram essas porcarias aí, velho Esses ícones na tela Uma vergonha Agora você não consegue Tipo, localizar nenhum dinossauro E você dizia Ah, Danny Mas você ia roubado O que você achava O dinossauro não se escondia Na verdade se escondia, velho Se você ficasse num lugar parado, velho O jogo não detectava você Porque você, tipo, você tava parado Entendeu? Então o jogo não contava que você se moviu Ou seja, não ficava nenhum holograma no mapa Tinha um certo tempo Tá ligado? Aquele holograma Era tipo de Alguns segundos atrás Tipo, acaba de passar um dinossauro aqui E você via pra onde ele passou Mas se caso ele tivesse passado Há um tempo já Sumia Não aparecia mais E ia aparecer só Mais bem lá pra frente Tá ligado? Então era um sistema bem realista É por incrível que pareça Mas é isso, mano Infelizmente A melhor coisa que o T-Cross Fez De faro Foi o primeiro, velho É impressionante, mano E o que é legal, né, velho Porque É legal não Tipo O que deveria acontecer, né Eles trazer Esse faro novamente, velho Já que eles não conseguiram fazer O melhor, tá ligado? E aí Tá chegando alguém aqui, velho Mas não quero perto não, tá ligado? É isso Vou tentar Tá passando por aqui Não vi quem é não, mas Tamo junto é nóis Passou reto Muito bom Até agora não viu O Compete Rex, velho Ele convidou aqui Pra se juntar o pacote Ah, acabei de Nossa, eu ouvi falar, velho Só foi Falar, velho E ele apareceu O homem Tá aqui jogando, velho O Compete Rex tá aqui, velho Ó lá, ele ali, ó Ele tá ali, ó Vivo Tem um Carnotauro aqui, velho Não pretendo caçar, né, velho Mas a gente fica de olho Se morrer A gente cuida da carcaça, né E tá ali O homem dourado, velho Ó Ó, tem uns bichinhos ali Locando, né, velho Mandar sua carinha aqui Que eu não vou comunicar escrevendo É isso, amigo O que é aquilo, velho? Hum, eu não tô com fome, velho Se o Compete Rex Se o Compete Rex Que se tiver Esse dinossauro aqui Que tá do meu lado Com o Compete Rex Se tiver com fome Ele caça Mano, a dicção Tá como, né? Tá difícil aqui, né, velho É isso Eu tô com comida Vou farejar, ó Tem coisa ali, velho Vou lá Ó, o Gabriel tá aqui também De novo, hein A lenda Ah, não vou conseguir pegar Essa carcaça, não Vai tá bugada E aí, descansar Parece que ele não tá com fome, não Mano, esses bichos Tão passando perto Vou matar eles, né Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Pera aí Não corre, não Eu vou pegar Não dá não, velho Ele é rápido demais, mano Ele é muito rápido, velho Com o Compete Rex Chamando o convite de novo Não entendi, mas tudo bem, né Vamos ver se tem carcaça por aqui, velho Pior que tem Errei tudo Mano, mano Eu sou muito ruim, velho Caramba, eu errei tudo, velho Errei, velho Eu vou morrer, velho Vocês vão ver como eu vou morrer Eu vou morrer, vocês vão ver se eu não vou morrer Começa brincando assim Ah, junta um monte, tá ligado Mas eu vou ir ali rapidão, velho Que eu sei que tem comida pra cá Acabei de farejar, né, velho Não vamos desperdiçar esse alimento aqui, não, velho Tá por aqui assim, velho O tempo que o faro volta Ou eu posso ouvir as moscas, né Calma aí, deixa eu voltar É, tá ali na água Vamos ver se ainda tá ainda É, tá É isso, mano Às vezes você não precisa nem caçar, velho Eu tava mais zoando que caçando ali, velho Faleceu Quem foi que morreu? O Net Já era Conselera a internet do Net Porra Esse cara é foda, né, velho Nossa, não pega, velho Olha que ridículo, velho É muito ridículo, velho Não pega, velho Vai tomar só um Olha, ó Não vou matar não, tá Sobreviver eu vou deixar Um eu matei Porque o cara tava incomodando O outro foi o que eu achei, né A última As carcaças que eu encontrei Já tão vindo pra cá Alguns dinossauros adicionados Um giga Que no caso deve ser o Compete Rex, né Tá chegando dois gigas, velho Vamos alertar aqui, né Tem carcaça E, ó As carcaças estão todas aqui, velho As que eu não comi tudo Tá aqui também Eu separei elas Tipo, até quando tira E depois fico pegando elas de vez em quando Pra que elas não sumam, tá ligado Mas tem carcaça aqui Tem três aqui, ó Dois giganotossauri Quem é esse? Já pra gente mandar salve Gabriel e o Compete Rex Salve, salve, mano É nóis Vale aí por comparecer Tem carcaça aí, velho Tem carcaça aí E é o seguinte Dinossauro analfabético, velho Olha, ó Tá as carcaças aí até agora, velho E os caras tão querendo morrer, velho Olha, não é possível não Um negócio desse Deixa eu pegar aquelas novamente, velho Pra que elas não sumam, né Vou comer um pouco Tem gente aqui pra comer Tem carcaça aí, fi Tá guardada aí Tá passando os bichinhos aqui no mato, velho Deixa eu só levar aqui Pra que não suma, né, velho Tem outra aqui, ó Que eu deixei aqui mais pra frente E eu tô elevando elas Pra que elas não sumam Cadê? Tá aqui, né Eu sei que coisa ia comer, velho Só que ele não comeu Não sumiu não, né, velho É, pelo visto Eu acho que sumiu sim, tá? Sumiu todas? Não é pra ter... Sumiram ou comer, velho Porque tem um dinossauro pequeno aqui no meio do mato, velho Pra ser que tenha comida Porque eu resetei, tá ligado? É, realmente acabou aqui as carcaças, velho Ou foi os bichinhos do mato que comeu Que tem uns pequenininhos aqui Ou alguma coisa aconteceu, né? Vamos caminhar O líder vai ser o Compete Rex, velho Vou deixar ele ser no líder, velho Esse vídeo vai ser gigantesco, velho Então eu não... Provavelmente eu não vou editar com memes, não, tá? Olha, ó Tem um dinossauro pequeno aí Não vou mexer com eles Que eu tô... Eu tô... 100% tudo aqui, né? Então tá de boa Mas... Mas se ficar incomodando Vai morrer Os malucos chatos, velho Eu tô ouvindo eles no mato Eu tô de fone, eu sou da Cristão Tem um ali atrás E tem outro ali Nossa, não pega, velho Às vezes eu não consigo ver ele, tá ligado? Nossa, pegou no Rex Vacelei aqui Velho, não vai pegar nele, velho Então tá pegando no Rex No Rex não, no Giga Pera aí Tenho que resolver isso daqui, né? E aí já era, velho Vão matar mesmo, velho E eu errei aqui, velho É, todo mundo vai falecer agora, tá? O Compatite Rack morreu, tá? Tomei um chute Não pegou É, vou falecer, tá? Não tenho o que fazer, velho Não tenho o que fazer, tá ligado? Velho, eu vou morrer pra galho em mim, velho Já era É muito bicho, velho Não importa, velho O giro do Giga é uma bosta É fraco, tá ligado? É complicado, né? É isso, é teclosa, mano Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Esse foi a aventura de hoje Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, não se esquece do like Se inscrever no canal se não for inscrito Tamo junto Valeu, é nóis Fui E até o próximo vídeo, clã Valeu